Olá pessoal, estou aqui para dar para vocês mais uma dica de como faz para desagrupar as mensagens no Gmail. Pois é pessoal, tem muita gente que não gosta das mensagens agrupadas, acha complicado de entender. E por isso eu estou passando mais essa dica aqui para quem não gosta de mensagens agrupadas, que acha mais organizado as mensagens separadas e realmente, eu também particularmente acho mais organizado as mensagens separadas. Acho melhor até de visualizar, ok? Vamos lá, você vai abrir seus e-mails e tem as mensagens agrupadas aqui, 12, está vendo? Eu não quero isso, isso eu acho muito complicado, toda vez tem que clicar para abrir as mensagens, para saber a hora que foi enviada. Eu não gosto disso, eu vou desagrupar essas mensagens, ok? Todas elas que estão no mesmo remetente, elas ficam agrupadas, ok? Vamos lá. Eu vou aqui em configurações ou settings, né? Eu venho aqui em settings ou configurações. Eu vou em general, se for português, se for português é geral, ok? Pronto, conversações, conversation view ou conversações, né? Você vai, ela vai estar em on, você clica em off, certo? Conversation view, e salva. Se for português vai estar lá, conversações, ok? Pronto, já está desagrupadas as mensagens, né? Eu vou dizer que é até melhor de visualizar as mensagens. É melhor de organizar e de entender o fluxo de mensagens, né? É isso aí, pessoal. Essa dica foi passada para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem like. Se inscreva no canal, para o canal crescer. E até a próxima dica. Tchau!